O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje na cidade de Marabá, no Pará, onde participa da entrega de títulos de propriedade para famílias beneficiárias do Programa Nacional da Reforma Agrária. Quem está lá e traz mais detalhes para a gente, a repórter Manuela Castro. Oi, Manuela, bom dia! Olá, Dani, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Hoje será celebrado um momento histórico aqui em Marabá, a maior entrega de títulos de propriedade de terra de todos os tempos no Brasil. São 50.162 títulos de propriedade definitivos e também provisórios que serão entregues às famílias do Programa Nacional de Regularização Fundiária da Reforma Agrária e também para outros produtores rurais que ocupam áreas públicas aqui no Pará. Com o título em mãos, esses proprietários vão ter acesso a linhas de crédito, e também segurança para morar no que é seu sem ter conflitos no campo. E hoje a cerimônia está marcada para meio-dia com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades. O superintendente regional do INCRA aqui em Marabá, Aveilton Souza, explicou para a gente a diferença desses títulos de terra que serão entregues hoje. Vamos acompanhar. Nós temos duas regularizações, é um interior de projeto de assentamento, que é o beneficiário da reforma agrária, e outra no interior de gleba pública federal, que são aqueles produtores que foram chamados a vir para a Amazônia em 1974, enfim, e aqui foram colocados e muitos deles esperam esse título e não receberam ainda. Nesse caso, desses produtores, o título provisório que a gente entrega é a certidão de regularidade ocupacional. A gente entrega esse título para eles e, posteriormente, a gente entrega o título definitivo. São duas formas de titular que nós temos aqui, assentados e não assentados. A gente entrega o título para a Amazônia em Marabá,